Normalmente, pacato, o sultanado de Oman é pelo quarto dia consecutivo o alvo de protestos. Na cidade industrial de Sohar, a intervenção do exército para dispersar uma manifestação com disparos para o ar terá feito um ferido. Os militares usaram também blindados para dispersar grupos que bloquearam o acesso ao porto e uma estrada que conduz à capital, sem registro de incidentes violentos. No sábado, confrontos na cidade industrial, a 200 quilómetros de Mascate, fizeram pelo menos um morto. Alguns manifestantes afirmavam que o exército voltou a usar esta terça-feira munições reais. Os protestos em Sohar e noutros pontos do país pretendem não à queda do sultão no poder há quatro décadas, mas sim empregos, melhores salários e o julgamento de ministros acusados de corrupção.